Já estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade e agora nós vamos falar sobre os nossos animaizinhos de estimação. Pois é, vamos bater um papo com a veterinária Sandra Matoso para falar de um tema muito importante, muito especial, que são os cuidados que devemos ter aí com os nossos amiguinhos, nossos companheiros, né? Nessa época em que as temperaturas são mais baixas neste inverno e agora também juntando aí com esse momento de pandemia, não é? Sandra, bom dia para você, bem-vinda! Bom dia a todos! A Sandra está com um pequeno problema no áudio, né? Mas a gente vai tentar resolver. Sandra, pois é, estamos no inverno brasileiro, temperaturas mais baixas, nós buscamos várias alternativas, nós humanos, né? Para nos protegermos, nos agasalhamos, alimentação mais quentinha. E como que deve ser o nosso cuidado aí com os nossos bichinhos, nossos animaizinhos de estimação nesse período? Pois é, eles também precisam de bastante cuidado, né? Então a gente tem que ver muitas coisas. A alimentação para eles não muda muito, né? Porque no geral os animaizinhos comem ração, tem alguns que comem comidinha natural, mas no geral não muda isso no inverno, né? Mas o cuidado principal é realmente com o aquecimento, principalmente à noite. Então manter esses animaizinhos locais, nos fechados, se puder colocar dentro de casa, é ótimo. Mas a gente sabe que tem alguns animais, mas que realmente os doutores não colocam dentro de casa. São muito grandes, né? Às vezes não tem muito espaço, mas pelo menos colocar um ambiente que fica dentro do vento, protegido do vento, né? Porque da mesma forma que o vento, né? A friagem é ruim para a gente, traz várias complicações para os nossos peluchos. Sempre procurar um lugarzinho mais quentinho para eles. E aí uma outra alternativa, sim, pode falar. Não, sim. À noite também, então, ter esse cuidado com os nossos animaizinhos. E em relação, a gente vê muito nos pet shops nesse período principalmente, moletons, casaquinhos, roupinhas, inclusive tão bonitinhas, né? Isso é aconselhável mesmo a gente colocar essas roupinhas nesses animaizinhos? Ou tem alguma restrição, Sandra? Não, não tem restrição, não. As roupinhas realmente são uma boa opção. O único problema é que alguns animais não aceitam, principalmente os gatos. Eles não têm muito costume com isso, né? Com as roupinhas. Então, aqueles animais que não aceitam tanto cães quanto gatos, que fica mais complicado, que eles acabam ficando incomodados, arranca, quiro, rasga a roupa. Então, mas os animais que aceitam, principalmente os cães, que é mais fácil de aceitar, é uma excelente opção. Então, tem os casaquinhos que são mais fechadinhos, principalmente no peitinho deles, né? E não proteger bem. Tá, então vamos respeitar a vontade do animazinho, né? Isso. Os sapatinhos também são uma opção. Mas aí, a gente vai... Além da não aceitação de alguns animazinhos, e aí principalmente os gatos, novamente, né? Os gatos são meio reticentes a essas coisinhas, né? Roupinhas, sapatinhos. Os gatos são cheios de personalidade, né? Os gatos não gostam, eles não curtem muito, normalmente. Alguns gostam, mas no geral eles não curtem muito. Mas os sapatinhos, às vezes, causam um pouco de incômodo realmente para os cães, né? Então, às vezes vai passear, mas não é uma coisa natural para eles. Então, pode ser colocado, é mais uma ajuda para proteção, né? Mas aí, vê qual animal que se adequa ou não. Porque ele pode arrancar aquele sapatinho também, aquela meinha, e engolir. E eles engolem mesmo. Então, tem que tomar esse cuidado. E aquele malzinho que não mexe, colocou a meinha nele, colocou o sapatinho para passear ou para dormir, né? Para ficar quentinho. Ele aceitou bem? Ótimo. Ah, vê que ele está mexendo, melhor não colocar, porque ele realmente pode engolir aquilo ali e aí causar outros problemas. Agora, em relação ao banho, Sandra, nessa época de temperaturas baixas, o banho, ele deve ser semanal ou as pessoas devem espaçar mais o período neste tempo? Aí também depende. O animalzinho que está acostumado com banho semanal, principalmente aqueles que vão sempre para pet shopping, ou mesmo tomam banho em casa, mas são muito peludinhos, dormem na cama, tem que ter uma higienização mais frequente, né? Pode manter, sim, o banho semanal, mas tem que tomar muito cuidado, que tem que ser um banho mais rápido, com a aguinha morna e secar depois. É com secador mesmo, não adianta secar só com a toalha, não. Tira o excesso com a toalha e depois vai com o secador e deixa bem sequinho. E tem que ser tudo bem mais rápido mesmo, aquele banho mais ágil. Então, pode manter o banho, sim, solta mais os cuidados para que ele não fique muito frio, né? Então, o banho quentinho e rápido. Tá. Agora, a gente sempre fala aqui no programa também dos cuidados com a nossa pele durante o inverno, né? Nossa pele, ela exige mais cuidados, mais atenção, porque tem uma tendência maior devido ao tempo seco, temperaturas mais baixas, ao ressecamento. E aí, com os bichinhos, isso também pode acontecer? Pode surgir algum problema de pele nesse período? Por mais que a gente saiba que eles têm pelos, que eu acredito que devem protegê-los de certa forma, mas e aí? Os cuidados com a pele dos animaizinhos também devem ser levados em consideração nesse período? Sim. Ah, esse tempo mais seco deixa mais ressecamento. E tem algumas raças de cães, principalmente, que têm disposição a essas peles mais secas e ter termatites, né? Mas aí não é o cuidado normal de sempre, é sempre manter a pele muito limpa, então esse banho, né, rápido, deixar o animalzinho seco, porque deixar a pele úmida após o banho também é um complicador, mas normalmente a gente não usa hidratante nos animais como se usa na gente, né? Então, aqueles animaizinhos que ficam, às vezes, com o focinho mais ressecado, os coxins, né, que são aquelas almofadinhas, as patinhas, esse sim pode até passar. Passar um hidratante próprio para cães, tá? Mas não exige muito esse tipo de cuidado, não. A gente percebe, às vezes, o pelo fica um pouquinho mais ressecado, a pele também fica um pouquinho diferente nessa época, mas não precisa muito cuidado diferenciado, não. Tá, hidratante próprio, lembrando isso, né, Sandra? Hidratante próprio. Hidratante que a gente usa e passa no bichinho, não. Hidratante próprio, não é o nosso, é um pouco o nosso, é um dia do mesmo. Agora, Sandra, nesse período de inverno, a gente tem várias questões aí de saúde que nos preocupam, né? Quem tem as ites da vida aí, rinite, não sei o que mais, a gente fica resfriado com mais frequência, tem as gripes, enfim. Com os bichinhos isso também acontece? Acontece? Acontece também. Ah, então, em relação à gripe, os animais também gripam, né? Normalmente, são as gripes, mas é uma coisa mais sutil, não exige tanto cuidado, mas, às vezes, ele fica mais prostradinho, pode dar uma febrezinha discreta. Existem algumas vacinas para gripe, né, que pode ser dada antes de chegar esse período de inverno, né? É uma opção, né? Mas, aí, manter os cuidados, manter o animalzinho sempre muito quentinho, né? Ou com a roupinha, ou num ambiente bem protegido, isso já vai ajudar muito. O que é importante para a gente ficar atento nessa época, além do tempo muito seco, né? E o frio, são com algumas doenças crônicas. Por exemplo, animais que têm artrose, a gente sabe que no frio isso dói muito mais. Então, ficar atento se esse animal, ele está ficando mais quieto, não por causa do frio, em si, mas porque as articulações estão doendo mais por causa do frio, né? Então, às vezes, tem que voltar no veterinário para ver a analgesia melhor, ver o que pode ser feito para melhorar a condição desse animalzinho, né? Outra questão, mais que tem problemas cardíacos, isso é muito comum, principalmente nos animais pequenos, furos, é muito comum acontecer. Eles tendem a piorar também na época de inverno, tanto pelo frio quanto pelo tempo seco. E é como você falou, senite, qualquer problema respiratório de via aérea superior causa muito ressecamento, então às vezes precisa de pingar um soro fisiológico para melhorar a condição. Porque eles têm bronquite também, como a gente, principalmente os gatos, os gatos têm muita bronquite e sofrem muito com esse tempo seco. Então, esse cuidado tem que ser redobrado, tem que estar de olho nisso. Tem uma pergunta para você aqui, Sandra, da Camila Siqueira de Santa Luzia. Ela está dizendo que sempre no inverno percebe que o gatinho dela tem problemas de constipação intestinal. Ela está querendo saber o que é que pode ser isso. Tem alguma relação, o inverno, com problemas de constipação intestinal ou isso pode ocorrer em qualquer época do ano? Pode ocorrer em qualquer época do ano. Os gatos têm a tendência de beber água, isso é geral mesmo dos gatos. Então, a gente tem que fazer algumas alterações no ambiente, na casa, para melhorar, porque esse animalzinho ingira uma quantidade maior de líquido ao longo do dia. Então, algumas opções. As fontes de água são muito importantes. Então, a fonte de água que a gente compra, é que é de shopping própria para gatos. Então, só para ele ver aquela aguinha pingando, ele já tem um estímulo maior. O gato é muito curioso, então ele tem de ir aí naquela água para beber. Colocar várias vasilhinhas de água ao longo da casa. Então, deixa no quarto, na cozinha, na sala, onde for ideal para... É lógico que isso depende de cada casa. Mas colocar várias vasilhas de água ajuda esse animalzinho a ingerir um pouco mais de líquido. E uma outra opção também são os sachês. Quando a gente compra um pet shop, vem um saquinho, porque é uma alimentação úmida, faz com que ele vai ingerir uma quantidade maior de líquido também. Porque a falta de costume do gato, de beber água, somado ao tempo seco, pode levar a essa constipação. Poderia acontecer em qualquer época do ano, mas aí a gente tem o tempo seco que está influenciando. Então, igual a gente precisa de beber mais líquido, porque o tempo está muito seco, eles também. Mas gato é preguiçoso para beber água. Então, a gente tem que estimular mesmo. Nessa época tem a gente, né? Eu tenho que ficar me programando, colocar uma garrafinha de água ali por perto o tempo inteiro para eu ver. A gente tem que ter estímulos, né? Para tomar água. Então, o bichinho não é diferente, né, Sandra? Não é diferente. Os gatos são preguiçosos mesmo para beber água. Então, coloca várias vasilhinhas dentro de casa e principalmente a fonte de água. Isso é muito bom. Tá certo, Sandra, adorei a sua participação, adorei a nossa conversa, super alto astral, com várias dicas especiais. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, e você aí de casa, continue conosco. O programa não acabou, porque daqui a pouquinho ainda teremos a reflexão sobre o Evangelho do dia com o nosso arcebispo Dom Valmor e também a consagração da Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.